aqui que chama bastante a atenção. Desde a última terça-feira, o governo federal empenhou mais de um bilhão de reais em emendas parlamentares. Veja bem, do começo do ano até segunda-feira, os ministérios tinham liberado 486 milhões de reais. Aí, em dois dias, puff! Toma aí 70% de toda a verba destinada para isso neste ano. O que está acontecendo no ponto de vista de vocês? Um começo de ano de pinga-pinga e dois dias assim de enxurrada. Segré. Não estão aprovando nada, precisavam liberar dinheiro. Sem dinheiro, parece que não dá para aprovar alguma coisa. E aí você vê também que é uma questão ideológica até certo ponto. O político sempre procura, fundamentalmente, a maioria dos políticos, não dá para generalizar, duas coisas. Poder, recursos. E os recursos não necessariamente para eles. Estamos falando de recursos para a base aliada que termina votando de novo nele. O que estava acontecendo? O Alexandre Padilho, o Rui Costa, o presidente Lula observaram que a coisa não estava funcionando. O Congresso não estava tirando a pauta do que eles precisavam. Inclusive, teve comentários do próprio Lira, nos Estados Unidos, falando disso. Já alertando que poderia ganhar a direita em 2026. Estamos no começo de um governo novo. E aí, o que tive que fazer? Abre a torneira, solta recursos para ver se pode pegar alguma simpatia de alguns dos deputados. Gani. Concordo, exatamente. Está perdendo todas. Perdeu no marco do saneamento. Perdeu, por enquanto, no PL das fake news, que era, sim, uma pauta do PT. Vai perder no arcabouço fiscal porque deve sair melhorado do Congresso Nacional. Então, o PT está fazendo política do jeito que eles sabem fazer. transformando ali o Congresso naquele toma-lá-da-cá, naquele balcão de negócio. E mostra uma hipocrisia aí do presidente Lula, porque ele falava que o orçamento secreto era uma excrescência. E agora ele está fazendo pior, para falar a verdade, porque a verba destinada ali na PEC de transição 100 bi a ser gasta durante todo esse período é maior e está jogando pesado, né? Eu quero saber de você, Piperno, de que forma que você vê essa crítica que o Lula fez, de uma forma bastante intensa durante a campanha eleitoral, as emendas do relator, do orçamento secreto, inclusive esses 9 bilhões são resquícios do que ficou do governo anterior e que devem ser distribuídos agora, e lançar mão neste momento em que os projetos ou as propostas dele não estão vingando ali dentro do Congresso. Bom, eu já fiz essa crítica ontem, né? Mencionando exatamente o histórico dessa relação do governo Sarney para cá e o que cada um deu. Agora criaram uma nova expressão no léxico político dessas, enfim, dessas negociações, que o governo vai começar a pagar as emendas represadas prometidas pelo Bolsonaro. Veja bem, quer dizer, eu acho que, assim, é duplamente triste isso. Primeiro que, de fato, prometeu-se mudar um pouco essas práticas. Segundo, que ainda tem que pagar o que o outro deixou de... Os restos a pagar da relação fisiológica entre um governo e outro. Só que pagando. Só mudou essa relação fisiológica porque antes havia a destinação de verbas, negociava-se com os caciques, e os caciques ali, Arthur Lira e outros, destinavam para os parlamentares sem critérios técnicos, de isonomia ou de transparências, e aí eu sou um crítico disso. Agora, a relação é você negocia diretamente com os caciques, mas o governo federal sabe também para onde vai estas verbas, mas continua sem critérios de transparência e sem critérios de isonomia. Os critérios de transparência, até talvez a gente veja, ou seja, o deputado tal recebeu para tal obra e tal, o que não elimina o toma lá da cá. Não é essa a questão. O toma lá da cá, infelizmente, ele vai continuar. Agora, vejam bem, o Alan ontem e hoje falou em 100 bilhões aí da PEC da transição. Isso. A PEC da transição envolve, por exemplo, o dinheiro que já foi liberado para a Bolsa Família. Então não é que vai pegar essa dinheirama toda e entregá-la para o Congresso. Não é isso. O Congresso são esses 10 bilhões do resto a pagar e agora tem mais 9 do governo Lula. Não, mas tem 100 bi de E-mails, porque a PEC da transição chegou a 180 bi, mais ou menos. Sim, mas... Mas não quer dizer que é para tomar lá da cá. É, não é natura. Claro, claro. Inclusive, os ministérios, o que mais empenhou nesse momento, saúde, mais de 1 bilhão, e aí transportes vem mais de 200 bilhões, desenvolvimento, defesa e integração. Mas havia uma estratégia do ministro Padilha, de relações institucionais, de tentar trabalhar diretamente com as bancadas estaduais. Aí depois, veio-se a ordem para liberar a grana. Quer dizer que a estratégia não está funcionando, Segré? Estranho. Mas no final do ano, a gente pode fazer um jogo. Um exercício. Um exercício, mais que um jogo. E pegar quantas verbas foram liberadas e como votaram cada um dos deputados em função de cada assunto. E aí vamos ver se tem uma relação de dinheiro solto, te apoio, não me dá dinheiro, não te apoio. Você acha que não vai ter? Vai ter, lógico. Claro que vai ter. Faremos. É a favor desse exercício também, Piper? Da gente fazer esse tipo de... A comparação é claro que sim, até para a gente comparar, porque tem uma coisa. Por exemplo, vai ter gente que fez uma campanha, tinha uma plataforma absolutamente mais próxima das ideias do presidente Bolsonaro e que vai acabar votando com o Lula. Por que essa metamorfose? Dinheirinho. Eu quero saber de você também, Gani, se foi muito sonho das pessoas imaginar que Lula não lançaria a mão de toma lá, dá cá também para fazer o seu governo. Não, é sonho de qualquer eleitor. Utopia, vamos colocar assim. Utopia aí de qualquer eleitor, independentemente do espectro ideológico, né? Mesmo na eleição do Bolsonaro, uma parte da direita dizia, ah, agora vai ser diferente, não vai precisar desse toma lá, dá cá. E a verdade é que nos últimos anos, para ter governabilidade, o Bolsonaro teve que se aproximar do centrão e fazer aí esse jogo político. Então, isso, infelizmente, é um mal da sociedade brasileira, está enraizado esse fisiologismo, esse balcão de negócio. Há governos onde isso se intensifica mais e governos onde isso se intensifica menos. Comparativamente, o governo Bolsonaro, em relação aos governos do PT, foi menos. Teve, teve, mas foi menos. Por exemplo, o governo do PT institucionalizou por meio de uma ensalão, Piperno. E agora, veja, a revogação da lei das estatais, porque isso permite, Piperno, que políticos que ocuparam cargos nos últimos três anos, né? Os 36 meses, agora a quarentena é só de um mês e está tendo distribuição, não só de verba, hein, Piperno? De cargo, Piperno. O que você quer colocar, Piperno, para eu lançar um outro assunto bastante interessante aqui para quem nos acompanha? Se for comparar o volume distribuído, de forma ilícita, ilegal, até, enfim, criminosa, no mensalão, com o orçamento secreto... E o petrolão? O mensalão vai virar tribunal de... vai para tribunal de pequenas camas. E o petrolão? E o petrolão? E o petrolão? E o petrolão, Piperno? Tá-se do assunto. Olha só, eu quero aproveitar aqueles...